Música Estava voando e me deparei com aquele troço completamente estranho, né? E aí eu me desloquei até lá, chamando a rádio Pelotas para ver se eles tomavam conhecimento. O operador da rádio, no ato, pegou um binóculo, porque nós não temos radar em Pelotas, né? Pelotas não possui radar. E visualizou o objeto também e eu fui relatando para ele o tempo todo. E aí entrei em contato com o centro Curitiba para ver se eles viam o radar, se captasse também o objeto. O objeto realmente é bastante estranho, uma coisa não assustadora. Eu era cético, eu não acreditava. Você estava voando? Estava voando. Eu estava exatamente a 5.500 pés. De repente você... É 1.800 metros para... Mas você viu o que? Eu vi um objeto assim, em forma cônica, né? Totalmente cônica. E eu me aproximei, realmente, eu me aproximei para tomar conhecimento, para ver o que era aquilo. Aí realmente eu não posso dizer disco voador, sabe? Para nós, de pilotos, é objeto estranho não identificado. Aham. E aí... Você chegou muito perto, não? É, realmente, eu fui bastante... Eu tive um pouco de ousadia. Eu fui bastante próximo ao objeto. E conforme você estava chegando perto dele, ele saía do lugar? Não, ele estava se deslocando assim... Eu peguei ele em cima da Lagoa dos Patos, numa ilha chamada Ilha da Saragonha, e fui me deslocando com ele. Ele voava exatamente a 60 milhas, ou 100 quilômetros por hora. Se deslocava lentamente e girava em torno de si, suavemente. E eu acompanhei o pessoal do aeroporto, acompanhando o tempo todo, né? Até onde a visão do binóculo ajudou, né? E eu fui acompanhando ele até um certo tempo. Aí aconteceu uma coisa estranha. Ele tinha uma proporção enorme. Ele era realmente... A altura eu posso precisar. Ele tinha exatamente 70 metros de altura. Ô Gilberto! Oi! Você está falando de onde, Gilberto? Eu estou falando da minha residência aqui no bairro do Jesus do Rio Vargas, em Merota, o gatinho. Um grande abraço para ti. Um abraço para você também. Me diz uma coisa. Você acompanhou tudo isso? Positivo, gatinho. Você estava vendo de que forma? Olha, gatinho, a minha visão é bastante diferente da visão do vendedor. Pois não. Porque, na realidade, ele estava voando, né? E nós estávamos no solo. Nós estávamos no aeroporto. E quando, de repente, ele nos acionou através do rádio, através da porinha, e nos solicitou que olhássemos em direção à lagoa para ver se nós avistávamos alguma coisa. E você viu alguma coisa? Realmente. Realmente, eu te digo que nós vimos e a gente pôde constatar que era alguma coisa fora do comum, porque o céu estava totalmente límpido. Perfeito. Não havia qualquer espécie de nuvem naquela direção ou, em uma determinada distância, não havia nenhuma nuvem. E nós, a princípio, gatinho, é claro que eu não vou dizer que eu via a mesma coisa que o Aroldo viu através do binóculo, porque a nossa distância era bastante longa. E ele estava mais próximo com o avião? Positivo. Nós não tínhamos, assim como é que eu vou te dizer, condições de ter uma definição de cor ou qualquer outro aspecto que pudéssemos identificar. Mas o formato, eles viram. Mas o formato, você... Positivo. Não, isso aí a gente confirma. É porque era um objeto grande, né? É, para nós, gatinho, o que nós pudemos constatar é que o que nós avistávamos tinha uma forma, uma forma piramidal. Uhum. Tá? Era, de longe parecia uma pirâmide. De longe parecia uma pirâmide, algo muito grande. Sim. Algo muito grande. Até para nós, nós não tínhamos, como eu te disse, uma definição de cor. É como se fosse uma sombra enorme no céu. Certo. Certo. Então, quer dizer, nós ficamos até um pouco impressionados, porque realmente esse rapaz que está aí, o Haroldo, a gente se conhece há vários anos, e nós pudemos constatar através do rádio que a emoção dele foi grande. É verdade. Nós pudemos porque ele... Você notava que ele estava emocionado quando falava com você? Bastante. Ele, inclusive, você, não sei se vocês já notaram aí, que ele tem um pequeno gaguejar ao falar. Ah. Me entregou. Mas isso aí aumentou uma barbaridade. Pois é. Ô Gilberto, olha, a gente queria agradecer a sua participação, viu? Pois é. Um grande abraço a todos vocês aí, porque a gente quer levar essas histórias, quando elas são verdadeiras, assim, com muita seriedade, que alguma coisa está diferente aí. Você não acha, Gilberto? É verdade, Radim. Inclusive, o que eu estava dizendo para o rapaz, que fez contato comigo, em primeiro plano, de que, para nós, que vivemos aqui nesse mundo, devemos analisar uma coisa, que Deus, em sua sabedoria, eu acredito, porque eu tenho muita fé em Deus, né? E eu acredito que Deus, em sua sabedoria, será... eu acredito que Ele não nos daria, somente a nós, o privilégio de termos o planeta habitado. Muito bem. Existir alguma coisa a mais por aí. Tá certo, Gilberto. Obrigado, viu, meu querido? Tá, ok, Radim. Um grande abraço, viu? Um grande abraço, viu? Um forte abraço. E, Haroldo, você hoje, depois que você viu isso, você viu mais alguma coisa, não? Não, eu acho que isso aí acontece, talvez, uma vez na vida, né? Nunca mais viu nada. Todo mundo perguntava, por que que não bateu fotografia, filmou, digo, avião... É, só um detalhe, após a terceira volta em torno do objeto... Você deu voltas com o avião? Eu dei de quatro a cinco voltas em torno dele. Após a terceira volta, a parte de cima era, não sei se vocês viram na foto antiga, que foi mostrada, a cúpula era bem arredondada, né? Aquela cúpula de cima abriu, desapareceu, seja lá o que for, é o que aconteceu. Aí, lá de dentro, saiu aquele famoso, que todo mundo vê, o famoso disco voador. Ah, de dentro... ah, então você chegou a ver essa abertura? Aí saiu um objeto, inclinou-se a 45 graus e... a velocidade espantosa. É, assim, ó... Na nossa tecnologia de hoje, pelo que eu conheço de aerodinâmica, de física, porque a aviação ensina isso, nós não temos hoje condição, a física hoje, a aeronáutica não tem condições de acelerar. Aquela velocidade de zero, aproximadamente Mach 10, 12 mil quilômetros por hora, é impossível. O homem se desintegraria, qualquer coisa se desintegraria. Então, a tecnologia que esses seres têm, ou se são viajantes ou não, ou são daqui mesmo, é superior. A nossa... Você viu, claro mesmo, você chegou a ver uma coisa clara. Claro, eu tive oportunidade que todo ufólogo, todo... Não tinha bebido nenhuma. Não, eu não bebo, eu sou apistônico. Ah, então eu não. Totalmente, eu não bebo, não fumo. Que eu já vi que o disco voador não tava meio mamado, então não rave. Não, mas aí não, não, eu não bebo, não, não bebo, não. Inclusive o telefone celular tocou até, aí o meu menino, do meu piazinho... O que foi recente isso? Foi em 96, em novembro de 96. Agora, recente então? Não, não, agora não, em 96. 96, há dois anos. Há dois anos atrás? Dois anos. Dois anos atrás, é. Teria um esquema de porta-avião, né? O porta-avião deles. É, o porta-avião deles. É, o que que faria eu com um aviãozinho, com a tecnologia, há 3 mil anos atrás, incomodar eles? É a mesma coisa, tu com o ultralé voando à volta de um porta-avião, não vai atrapalhar em nada, deixa ele lá. Ah, voltando àquele assunto, o celular tocou, aí o meu menino, o pai, onde é que tu tá? E eu não conseguia falar, ele disse, o pai tá gago, e aí eu desliguei o telefone. Aí a minha esposa voltou a retornar no telefone, o que que tá fazendo? Eu tô voando na volta de um disco, a Dora. A brincadeira, me explica, eu desliguei o telefone, como é que eu vou explicar? É a mesma coisa, eu tô jantando com o Bill Clinton, é impossível ter rompido. Viu, o ratinho, por que que eu venho à tona isso? Porque eu não dependo da aviação. Certo. A aviação é um hobby. Todos os pilotos que veem isso, que eu já conversei com centenas de pilotos, eles são proibidos de falar. Não comenta nada? Não pode, porque a empresa não comenta, vai ser dado como maluco, daqui a pouco vai cair o avião, ah, maluco, piloto. Falava de disco voador. Falava de disco voador, né? Piloto da Força Aérea, então, não se fala, eles são taxativamente proibidos. E como é que foi embora o disco? Como é que você fez? Bom, o pequeno inclinou a 45 e sumiu. Aí o grande, depois da terceira, bom, aí ficou aquele buraco aberto em cima, né, aquela cúpula. Aí eu vou dar uma passada, bom, agora eu vou subir. Com o avião pra dar uma olhada pra dentro. Bom, aí ele começou a gerar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Inclusive, tem a foto, tem mais imagens. Se queria olhar, se queria olhar. Aquela foto, ela mostra o ângulo que o disco saiu, inclinou e acelerou. Mas você queria olhar dentro do disco? Queria, por quê? Você também é um minuto, hein? Ah, vou fazer o quê? É curiosidade. Se prende, ah, eu bati um papo com ele. Alô, mas você chegou a inclinar o avião pra vir dentro? Não, quando eu comecei a querer inclinar pra dar uma olhada pra dentro, que eu ia fazer uma passagem quase que no dorso em cima dele, a acrobacia ensina isso, vocês poderiam botar fotos só pra vocês verem? Pode colocar a foto. A última foto, a última foto, isso. Quando eu ia dar a última passada, ele começou a girar mais rápido, mais rápido. E aí, bom, tem alguma coisa errada. Aí eu me afastei. Me afastei, aí saiu aqueles fachos avermelhados, bem avermelhados mesmo, umas ondas oscilantes. Aí ele fez assim. Sumiu. Velocidade. Nós não temos, eu saliento isso, nós não temos tecnologia pra isso. Quer dizer, não seria um aparelho de medir termos, alguma coisa, balão, nada disso. O balão não teria 70 metros de altura por 100 metros de diâmetro. E não giraria em torno de 100. Então é um cavalo do Nisboador? É um cavalo, era um troço grande mesmo. É barbaridade. É grande, realmente grande.